A primeira vez que eu vi o Caio pessoalmente foi em fevereiro desse ano e quando eu vi ele pessoalmente eu realmente fiquei assustado, não por causa do tamanho dele em si, porque eu sou bem mais alto que ele e tal, mas por causa da densidade muscular que ele tinha, então quando eu vi aquilo ali pessoalmente eu falei tipo assim, caramba, alguma coisa de anormal esse menino tem mesmo, e a gente sabe, o cara já tem 7 anos de treino, natural, na época natural, e quando eu fui treinar com o Caio, estava inclusive eu e o Gabriel Aronês, e assim, não tem como acompanhar, não teve como acompanhar o treino do cara fora do comum, ele pega muito peso em exercício composto, levantamento terra, supino, desenvolvimento militar, tudo quanto exercício composto ele pega muito peso, e sinceramente não dava para acompanhar, inclusive ele me motivou muito para quando eu voltasse para onde eu moro, eu sou de interior de Minas Gerais, a treinar mais pesado, porque eu via que eu estava muito, estava anos luz atrás dele, e eu fiz inclusive uma promessa para ele, eu falei assim, o Caio, quando eu voltar para cá, você vai ver, eu vou estar bem melhor nos exercícios compostos e tal, e eu vou treinar só com exercício composto, e assim, dessa vez agora, já se passaram dois meses desde a última vez que eu vim para cá, e agora eu estou conseguindo a pensar em acompanhar ele, a gente consegue fazer os exercícios com a mesma carga e tal, mas eu não consigo fazer o tanto de repetição que ele faz, mas já é uma evolução muito grande, e dava para notar, cara, que aquilo que ele conseguiu realmente foi com muito esforço, muita dedicação, o treino de verdade, eu também achava, inclusive, isso é até bom relatar, que quando eu vi aqueles vídeos dele de treino, sabe, que ele falava aquelas técnicas de relaxamento, de alongamento, pré-exercício, eu achava que isso ali era tudo lero lero, achava que de verdade que ele fosse treinar, ele não fazia nada daquilo, aí quando eu fui treinar com ele, eu falei, o que você está fazendo aí, cara, ele estava bem alongando e tal, fazendo uns negócios lá, mó nada a ver, aí eu falei assim, caramba, o cara faz realmente isso tudo antes de treinar, e faz toda a diferença, depois que eu comecei a aplicar as coisas que eu aprendi com ele, eu comecei a evoluir muito mais rápido no treino, hoje eu pego muito mais carga, não tive lesão nenhuma, nem nada e tal, e é isso, cara, ele realmente leva a dieta flexível a sério, bate os macros, principalmente proteína, e ele está fazendo esse off aí, está inclusive tendo que comer quantidade absurda de carboidrato, mas eu vejo na prática, pessoalmente, que ele realmente está fazendo, fazendo por merecer, ou seja, está realmente batendo macro e colocando em prática tudo aquilo que ele já ensina, eu vim aqui para ficar 40 dias com ele, para aprender mais técnica, para aperfeiçoar, para melhorar um pouco de dieta, porque o cara é um posto de conhecimento, o cara realmente é esforçado, sempre foi, vocês conhecem, eu antes de ter canal, já acompanhava o canal dele há muito tempo, sempre comentei nos vídeos dele, mesmo antes de ter canal, e assim, eu sempre acompanhei o trabalho dele de perto, então, às vezes fica parecendo que a gente está pagando pau para o cara e tal, mas é que realmente, antes de conhecer, antes de conhecer ele pessoalmente e me tornar amigo dele, eu realmente já era fã do cara, entendeu? Então, para mim, poder estar aqui, cara, igual eu estou aqui nos Estados Unidos agora, eu sou fã dessa cidade aqui, que ela é igualzinha a essas cidades que tem em filme e tal, isso aqui para mim tudo é um sonho, entendeu? Então, estar acompanhando de perto a evolução dele é cabuloso, cara, e sem contar que da última vez que eu vi ele aqui em Ohio para agora, cara, ele já está muito mais, muito, mais, muito maior. E é isso aí, cara, agora acompanhando de perto aqui, só sei que ele vai bugar o que era hoje. Não tem nem como falar que o cara não era natural antes, porque a diferença está gritante. A verdade é que eu não estou nem um pouco me fudendo para um troféu de plástico, aquilo representa a opinião de 5 ou 6 jurados, e não 7 anos de dedicação. Meu objetivo é muito maior que ganhar. Ganhar ou perder, isso faz parte do jogo. Eu quero calar a boca de muita gente e provar para mim mesmo que aquele menino de 15 anos, que as pessoas julgavam, zoavam, falavam que não seria nada, mudam milhares de vidas com sua ideologia. Pare de se vitolado, ninguém tá nem aí pro seu shape, ninguém te admira por ser trincado, e sim pela sua força de vontade e determinação, seja na academia ou qualquer área da sua vida. Muitos reclamam, choram que é difícil, que é sofrido. E se eu te dissesse que é fácil? Que basta querer e fazer? Se eu consigo, você consegue. Para de se vitimizar pelo seu fracasso, olhe dentro de si mesmo e se pergunte onde você errou para ter fracassado. Ninguém vai treinar para você, ninguém vai comer para você. A verdade é que a maioria das pessoas querem que você caia. E se você não meter a cara a tapa e tentar, já era, pode abraçar o fracasso. E você, que vive apontando um dedo, que julga mas não faz, senta aí e se prepare para assistir a maior transformação que você já viu. E você, que vive apontando um dedo, que julga mas não faz, senta aí e se